Olha, uma criança levou um choque ao tocar em uma grade de um brinquedo, um parque de diversões instalado em União dos Palmares. O caso foi ontem à noite. Vamos então saber mais detalhes desse caso com a Beatriz Lacerda. Está com a gente, inclusive, para trazer a atualização do estado de saúde da criança. Foi só um susto mesmo, um susto daqueles, inclusive, que tinha sido investigado a causa desse choque. Mas ele está bem, Bia? Sim, a informação que nós temos é que esse menino de 11 anos, ele passa bem. Estava ontem, por volta das 9 horas da noite, nesse parque de diversões, que foi montado lá na cidade de União dos Palmares, em razão da festa da padroeira da cidade. Para a comemoração dessa festa, ele estava no parque, tudo funcionava bem, até que a criança levou um choque ao tocar na grade de um dos brinquedos. Foi um choque leve, tanto é que ele nem chegou a desmaiar, nem sofreu queimaduras. Mas, mesmo assim, diante daquele susto, os bombeiros e o SAMU foram acionados. E aí, a gente está aqui ao lado da Major Viviane Suzuki, do bombeiro, que vai trazer mais informações de como é que foi essa ocorrência, né, Major? Quando vocês chegaram lá, como é que esse menino estava? A senhora sabe, assim, detalhes de como é que ele ficou. Inclusive, ele teria recusado, no primeiro momento, ir ao médico. Na realidade, com relação ao atendimento à vítima, quem socorreu foi o SAMU. Então, para nós, coube apenas o acionamento, porque informaram que o brinquedo estava dando choque nas pessoas que utilizavam. Então, a guarnição esteve no local, não verificou empecilho algum com relação ao brinquedo, mas, como houveram três ocorrências, né, três índices de que pessoas tinham sido levadas choque naquele brinquedo, o bombeiro interditou o brinquedo daquele parque e não o parque por completo, porque ele estava regularizado. Aquele parque passou por vistoria do corpo de bombeiros, ele tinha a RT todo normalizado. Então, assim, foi orientado ao dono do parque que procurasse um engenheiro elétrico, logo após o ocorrido, mas que não funcionasse aquele brinquedo. Como hoje é feriado na cidade, possivelmente ele vai procurar o engenheiro elétrico amanhã. Então, a criança chegou a ser socorrida, né, para o Hospital Regional da Mata pela equipe do SAMU, mas passa bem, está fora de perigo e foi realmente um susto. Exato, é essa informação que a gente tem, né, que ele está bem, passa bem, não foi nada de muita gravidade, mas, baseado nisso e nas ocorrências que a gente recebeu, o bombeiro apenas foi para o local por conta desse brinquedo. Mesmo assim, apesar de ter sido um acidente muito leve, vocês acharam por bem interditar somente esse brinquedo? Exato, visto que ele estava todo regularizado pelo corpo de bombeiros e apenas a preocupação foi com esse brinquedo, onde teve três incidências. Então, assim, a gente, por precaução, interditou o brinquedo, orientou o dono do parque a não funcionar mais esse brinquedo até que o engenheiro elétrico desse alguma solução. Então, acredita que amanhã ele já está liberado? Qual é agora o passo a passo que o dono desse parque deve seguir para voltar ao funcionamento completo? Exato, baseado nessa orientação, como a gente orientou ele a procurar o engenheiro para depois disso ter a liberação do funcionamento desse brinquedo, ele vai ter que procurar o engenheiro elétrico das instalações dele, que ele tem que apresentar ao engenheiro, né, um projeto baseado no engenheiro, e ele sim, liberando e detectando que não tem problema algum, ele vai apresentar para o corpo de bombeiros e a gente vai liberar esse brinquedo. Na vistoria preliminar que vocês fizeram, não constataram irregularidades, ligações clandestinas, nada que chamasse atenção? Nada, inclusive ele apresentou tudo dentro do prazo, estava tudo regularizado, a vistoria a gente fez antes de funcionar, que nem precisaria de vistoria, mas a gente fez ainda por precaução e não detectou nenhum problema com o parque. Inclusive o dono do parque disse que ninguém mais tinha levado choque ali, né, além dessa criança, porque não deu para ele negar, a criança estava lá, todo mundo percebeu, houve aquela polêmica, aquele susto, mas ele até nega que outras pessoas tenham também levado choque. Exatamente, até ele questiona, né, questiona do próprio choque que foi levantado aí essas dúvidas. Então por ele, e realmente pelo corpo de bombeiros, a documentação estava tudo regular. Que bom, né, Major, saber que vocês atuaram prontamente, conseguiram ir lá, requerer esses documentos e que ele apresentou. Então é importante saber que ele estava dentro do padrão. É isso que eu ia dizer agora, o que é muito incomum de acontecer. Infelizmente a gente tem que deixar isso claro, que muitas instalações elas funcionam sem a nossa aprovação. E quando vem acontecer um acidente dessa forma, ou até de grande proporção, termina quem tendo que atuar o bombeiro, vai lá fazer, prestar o socorro e às vezes sem ter a regulamentação do nosso próprio quartel, né. Então assim, a gente orienta sempre, até as pessoas que vão fazer uso desses brinquedos ou de qualquer estabelecimento, procurar saber se ele é regulamentado, se tem o alvará de funcionamento e se está na validade. Ainda tem essa, porque pode ter tido um alvará em algum momento, acontecer algum tipo de reforma, modificação no ambiente e a gente não está sendo informado. Mas quem tem que exigir isso do proprietário do parque de diversões é a prefeitura ou é o bombeiro? Quem é que faz essa fiscalização? Porque quem vai lá para se divertir, os consumidores, eles não têm esse papel, né. Quem tem que fiscalizar realmente é o bombeiro ou é a prefeitura, nesse caso lá de União dos Palmares, que teria que ter tido acesso a esses documentos com antecedência? Na realidade, para que o parque viesse a funcionar, ele tem que solicitar ao órgão responsável da prefeitura. Baseado nisso, se ele tiver a liberação de funcionar, vão ter que ter todos esses documentos ao redor, né, a regulamentação e vistorias para saber se realmente ele pode funcionar. Como no caso, o dele foi tudo regulamentado, tudo legalizado bonitinho. E ainda assim ocorreu essa incidência, é por isso que a gente chama sempre atenção. Se num local que está regulamentado, está tudo autorizado e vistoriado, acontecem incidentes e acidentes, quem dirá num local que não estava vistoriado? Então a gente sempre peca. Tudo bem que não era da população a obrigação de cobrar isso, mas até por questões da segurança da própria população, se eu vou num local e estou colocando minha vida em risco, eu vou querer saber se está regulamentado. Também fica aí alguma dica de cuidado para a população que costuma frequentar esse tipo de parque de diversões, né, de pequenas cidades que fazem suas comemorações. Tem alguma dica de segurança que é possível passar para as pessoas? Ou não dá para realmente você prever em que momento vai levar um choque, né? Bom, primeiramente a gente sempre fala o seguinte, se eu vou em um local que eu não conheço, eu tenho que saber se esse local está regulamentado, se estava vistoriado, se tem segurança para que eu possa entrar. Depois disso, mesmo com regulamentação ou que eu não tenha condições de saber, se eu avistar algum tipo de risco à minha vida, eu já posso fazer logo um contato com o 191, que é a questão da, desculpa, 181, diz que denúncia, ou diretamente com o órgão responsável. Nesse caso, poderia ser o Corpo de Bombeiros ou a própria Prefeitura. Ok, ficar atento e se perceber qualquer tipo de irregularidade, fazer a denúncia para que seja averiguada que irregularidade seria essa, né, Major? Imediato, avistou qualquer coisa em desconforme, faz contato para que seja averiguado, mesmo que não tenha acidente, não espera haver um acidente. Se viu alguma coisa que cause risco, e detectou, obviamente, né, faz contato com o Corpo de Bombeiros, com o 81, diz que denúncia, ou até a Polícia Militar. Tá aí, Major Viviane Suzuki, explicando exatamente o que ocorreu ontem nesse parque de diversões, lá na cidade de União dos Palmares, que fica na zona da Mata de Alagoas, em que um menino de 11 anos disse que levou um choque ao tocar na grade de um dos brinquedos. E havendo dúvidas se houve o vazamento de corrente elétrica ou não, e que grau de risco ela podia apresentar para outras pessoas, o bombeiro decidiu por interditar exclusivamente esse brinquedo. E agora o parque deve estar fechado, só deve voltar a funcionar amanhã, né, por conta do feriado, mas assim que apresentar também uma comprovação de que não há risco para as pessoas em continuarem brincando por ali, e fica a dica para todo mundo, né, se perceberem que as instalações estão erradas, estão de maneira clandestina feitas ali naquela rua, podem fazer já a denúncia, acionar o Corpo de Bombeiros sem esperar um acidente acontecer. Que bom, né, Edson, que nós estamos falando aqui somente de um susto e que a criança passa bem agora. Eu volto com você. Ainda bem, inclusive, né, e como bem falou a major Suzuki, né, é uma exceção, infelizmente, porque em muitos casos há o funcionamento de parques, circos, etc., sem as devidas autorizações. E esse mesmo com todas as autorizações surgiu esse imprevisto. Só queria fazer uma pergunta, por gentileza, major. Ela falou sobre os laudos. A obrigação desses estabelecimentos deixar a amostra, ou seja, deixar claro numa entrada, na bilheteria, de que aquilo ali, ele tem os laudos, isso é exigido ou não? É, o Edson faz uma pergunta muito pertinente. É sobre a exibição desses laudos, dessas autorizações. Isso tem que estar exposto para o público? Sim, ele deve estar exposto no local, né, onde fica, no caso desse, nesse caso em concreto do parque de diversão, deve ter, na parte administrativa dele, uma prova de que ele foi regulamentado. Se alguém chegar para exigir ver essa documentação, tem que estar lá para comprovar. Mas assim, deveria ficar também na bilheteria, no local de fácil acesso? Sem dúvida alguma. Deveria estar exposto. Mas não é regra, né? Isso não é regra. Cabe ao proprietário do parque expor, deixar isso à amostra, dar publicidade, essa autorização, se ele quiser. Mas não há uma regra que obrigue a exibir esse tipo de laudo. Existem as orientações, até mesmo pelo código do consumidor, né? Tem que ter o código exposto nos locais de administração, bem como a regulamentação. Se a população detectar uma situação dessa e vir a denunciar, com certeza algum órgão vai atuar para coibir. Tá certo, Marjol. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade Alerta Lagos. e aí